Olá, boa tarde. Já está no ar mais um Governo Agora. Com as aulas suspensas em escolas de todo o país, uma novidade lançada na internet promete entreter as crianças com ensino e diversão. É o portal Ciência em Casa, lançado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Nesse período de isolamento, o desafio é manter as crianças em casa sem prejudicar o aprendizado. Para ajudar os pais nessa tarefa, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações disponibilizou o portal Ciência em Casa, MCTIC. O site traz aplicativos e jogos voltados especialmente ao público infanto-juvenil. Maria Flor se interessou pelo vídeo de história e pelo jogo de matemática. Eu gostaria do portal porque ele dá as chances de a gente aprender mais enquanto nós estamos em casa. Já a Ana Paula ajuda o irmão Arthur, de 7 anos, que é aluna especial do segundo ano a navegar pela plataforma. Esse aqui eu posso mostrar para o meu irmão, ensinar. É bem interessante isso aqui. O portal, que é gratuito e pode ser acessado de qualquer parte do mundo, traz temas como Astronomia, Tecnologias, Física, Química, Matemática e História. Além de saúde, biologia e uma abordagem sobre o coronavírus. Uma maneira fácil e divertida de aprender sem sair de casa. Tem que gostar de Astronomia, Física, Matemática, Ciências. Muito bom para crianças pequenas. O ministro da Saúde, Nelson Tait, está hoje em Manaus, no Amazonas, estado com maior incidência de Covid-19. Além de se reunir com o governador do estado e secretários municipais, o ministro esteve nos hospitais que atendem pacientes com coronavírus. Tait comentou as medidas do ministério para enfrentar a doença. A gente está trabalhando na parte de respiradores para conseguir buscar não só conseguir produzir mais no Brasil, mas trazer de fora. E com isso a gente, de mãos dadas, realmente, isso é uma coisa verdadeira, isso não é uma... Isso acontece, está acontecendo de fato. A gente espera fazer com que, nesse momento, a gente consiga salvar o maior número possível de vidas. E, de verdade, trabalhar para que o nosso sistema de saúde saia disso mais forte do que ele era antes. A gente fica por aqui. Continue bem informado pelas nossas redes sociais. Até a próxima edição. Tchau.